Você gostaria de abraçar eles novamente, esses jogadores? Claro! Eu quero dizer, eles fizeram a Benfica grande, grande. Então, vá lá. Quem é este? Onde foste da Alemanha a Rostock para buscar este diamante? Baniche? Eriksson, o melhor treinador que eu tive. Um homem especial, um homem do bem, como homem e como treinador espetacular. Tudo bem? E tu? Estás jovem? Podia jogar, queria jogar, queria jogar, queria jogar, queria jogar. Muito gosto, fantástico! Todos os jogadores com... Joramos! Eu não podia estar porque tinha que estar com o equipe. Claro, claro. Estava com o equipe. Que importante agora. Estava com muita pena de não estar aí com os jogadores equipados também. Está sempre aqui. Estava com Ed yemçeis. Estava com Deus. Estava com todos os jogadores. Estava com mais wasp még. Estava com Росс 토 ar,